Música É isso gente, muito boa noite, começa aqui o programa Walter Pereira Nessa terça maior, sempre aqui na Prima TV, sempre que eu digo aqui que é melhor pra você Primeiro programa de junho de 2020, hoje é dia 2 de junho, é? Programa sensacional, mandando um abraço para a grande Florianópolis, para São José, Palhoça Enfim, toda essa região aqui do nosso estado de Santa Catarina, que sempre na sintonia da Prima TV Do programa Walter Pereira, mandando um abraço para São Paulo, que nos assiste lá através do Youtube Programa Walter Pereira, lá no interior de São Paulo, enfim, e toda a nossa grande Florianópolis E também o Brasil todo aí, tá bom? Vamos trazer uma música para abrir o programa hoje, ó, está frio aqui em Florianópolis, hein? Não venha pra cá, vamos trazer aí o latino cantando nessa terça maior, solta aí maestro Vamos lá, sol na caixa 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 E dançar com o duro A mão pra cima, cintura solta, da meia onda Dançar com o duro, não se canse agora Começou a festa, mexe a cabeça E dançar com o duro E quem pode tomar a força que entra nas suas veias? Fica quente, gruda na gente, ferve, esquenta, incendeia E quem pode parar isso que descontrola sua cadeira? Esse fogo que queima por dentro e lento, tudo me tempera A mão pra cima, cintura solta, dá meia volta E sacode duro, não se cansa agora Começou a festa, mexe a cabeça E sacode duro, balança Que é uma loucura, morena Vem do meu lado, ninguém vai ficar parado Quero ver mexer com duro, balança Que é uma loucura, morena Vem do meu lado, ninguém vai ficar parado Oi, 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 oi É pra quebrar, com duro, vamos dançar Com duro, oi, 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 oi Seja moreno, loira, vem balançar E sacode duro, oi, 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 oi A mão pra cima, cintura solta, dá meia volta Dança com duro, não se cansa agora Começou a festa, mexe a cabeça E dança com duro, a mão pra cima Cintura solta, dá meia volta Dança com duro, não se cansa agora Começou a festa, mexe a cabeça E dança com duro, balança Que é uma loucura, morena Vem do meu lado, ninguém vai ficar parado Quero ver mexer com duro, balança Que é uma loucura, morena Vem do meu lado, ninguém vai ficar parado Oi, 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 oi É pra quebrar, com duro Vamos dançar, com duro Oi, 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 oi Seja moreno, loira, vem balançar Com duro, oi, 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 oi Dança com duro A mão pra cima Cintura solta Dá meia volta Dança com duro Não se cansa agora Começou a festa Mexe a cabeça E dança com duro A mão pra cima Cintura solta Dá meia volta Dança com duro Não se cansa agora Começou a festa Mexe a cabeça E dança com duro Cintura 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 É isso aí, estamos de volta com o programa Valtevereira Terça Maior Sempre aqui na Prime TV Sempre que eu digo aqui que é melhor pra você São mais de 15 anos do ar São mais de 3 mil anos de programa de televisão Desde 2004 Mandando um abraço novamente aí para a grande Floripa Que nos assiste O norte da ilha O sul da ilha Prefeito trabalhando Trabalhando próximo à minha casa lá Vamos calçar a rua lá Parabéns ao prefeito Tinha Com essa pandemia toda aí Não sei como é que eles conseguem trabalhar Isso que eu queria saber Tá bom? E falando sério agora Esse dia conversando com uma pessoa Falando em sentimentos Em carinho Família Uma série de coisas Conversando E essa pessoa me respondeu pra mim Olha, paz em vocês aí E esse negócio de amor não existe Amor é coisa tola Eles falaram pra mim isso Olha, saí na tangente Devagarzinho Saí, fui embora Nem respondi Bom, se o amor acabar Acabou tudo, né? Não existe mais nada Paixão Ninguém gosta de ninguém Sei lá, né? Deixa o doido, né? Tá bom? Vamos trazer a nossa cidade hoje A homenagem à nossa cidade Toda semana Trouxemos a cidade aqui do Brasil E hoje nós levamos pra Levamos lá pra Paraíba, né? Ó, pra João Pessoa Olha, Jô Solta aí Solta aí Solta aí Solta aí Solta aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 no Tribunal Federal. Gostaram que eles são judiciários, né? São judiciários que querem governar, querem ser executivo, rapaz. E tem lá uns velhinhos lá, da minha idade, lá que eu vou te dizer, tem que pegar o chapéu e ir para casa, cara. Só faz, olha, só faz asneira, cara. Eu posso ser até preso daqui a pouco aqui, né? Vou preso. Falei do Supremo, vamos prender o Walter. Aí eu vou ficar preso, aí não vou dar coletiva, não vou dar entrevista para a Globo, se a Globo pagar. E as outras emissoras, não. Mas para a Globo eu vou cobrar o cachê aí, o cachê eu vou mandar para aquela entidade filantrópica que eu ajudo. Tem duas entidades aqui que eu ajudo todo Natal. Então vou mandar o meu cachê, se eu for preso da Rede Globo, e vou me entrevistar. Vou cobrar da Rede Globo. As nossas televisões não. Prime TV, essa é a primeira. Tá bom? Manda o cacete nesses caras aí, Jefferson. Esses velhinhos que tem que pra casa, Supremo Tribunal Federal. Solta aí! Música 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 São reservas morais e modestos Mesmo tão geniais benefícios E salários normais, afinal Nós os amamos Ninguém vai falar mal do Acinteapê É sempre uma alegria o Acinteapê Você pode xingar, eles vão te buscar Mas só pra poder te abraçar É sempre uma alegria o STF Ninguém vai falar do STF Fafoninho, vídeo, o alegre, fériu São orgulhos do meu Brasil Doces, se você se opuser Maquinamos, leia o que quiser Mas evitem essa tal cruzoé E desliguem os Whatsapps Calma, ninguém quer o seu mal Mas me passa seu endereço postal E cuidado pra atravessar o sinal Acidentes acontecem Acidentes acontecem Se de cego é repaz Nunca diga que não Liberdade é escravidão Melos, vocês são fofos demais Alexandre, você não fica atrás Levanta-os que não esqueço jamais É tanta benevolência Dias e Gilmar tão charmoso Fux, Carmen, Rosa, Fachin, Barroso E são tantos Como podem ser tão nobres E maravilindos Ninguém vai falar mal do STF É uma alegria sempre o STF Você pode xingar Eles vão te buscar Mas só pra poder te abraçar É sempre uma alegria o STF E ninguém vai falar do STF Parabéns! Uma banana bem grande Para esse Supremo Tribunal Federal Que não deixa o presidente em paz Ô, tá doido? Tá rindo, Samuel? Você está falando que eu vou preso? Vou sim, não tem problema A primeira coisa é que eu vou avisar eles Não tenho rabo preso com ninguém Não tenho problema com a Receita Federal Não tenho nenhum processo nas costas Não tenho processo de prisão de pensão alimentícia Nunca fui preso Nunca roubei o Estado Nunca mexi em dinheiro público É a minha ficha aí pro Supremo Tribunal Federal Tá bom? Está dado o recado aí Essa turma aí, rapaz Que turma de ruim, né? Meu Jesus Cristo Vamos trazer uma música bonita aí Pra alegar os corações, né? Música romântica Gostosa e linda O Marcos Viana cantando agora Suavelmente pra você em casa Música 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 Se pudéssemos contar As voltas que a vida dá Música 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 É como se pudéssemos contar Todas as estrelas do céu Os grãos de areia desse mar Ainda assim Pobre coração, o dos apaixonados Que cruzam o deserto em busca de um oásis em flor Arriscando tudo por uma miragem Pois sabem que há uma fonte oculta Nas areias Bem-aventurados Os que dela bebem Porque para sempre Serão consolados Dois Somente por amor A gente põe a mão No fogo da paixão E deixa se queimar Somente por amor Movemos terra e céu Rascando sete véus Saltamos no abismo Sem olhar pra trás Somente por amor A vida se levar Amém. 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 Também. Você pode assistir o programa Valter Pereira. Qualquer hora. Qualquer lugar do mundo. Através do YouTube. Programa Valter Pereira. Está lá todos eles. Todos nós. Está seguido de horas. De horas de semana. De meses. Tudo direitinho. Lá no nosso YouTube. Programa Valter Pereira. Mais de 15 anos no ar. Está bom. Chega o final do programa de hoje. Você gostou. Gostou ou não gostou. Voltamos na próxima semana. se Deus quiser, trazendo mais alegria aqui, trazendo mais música, sempre batendo um papo, falando do nosso cotidiano, do nosso editorial, todos os dias aí. Vamos encerrar com o nosso rei Roberto Carlos cantando nessa Terça Maior. Até a semana que vem. Fique com Deus e até lá. Tchau. O sol aquece de manhã O planeta Terra onde eu vivo Não importa em que lugar estou Olho a natureza pensativo O vento assanha as águas do oceano Surta pelas ondas da canção Quem compõe a música do vento E quem acendeu o sol então Aleluia! Aleluia! Tudo isso vem das mãos de Deus Quando cai a chuva e molha o chão Meu planeta fica tão florido Vem a tarde as tintas lá do céu Fica um horizonte colorido Folhas, flores, frutos se misturam Nesse quadro amor e a perfeição Quem é esse agricultor divino É o mesmo autor do quadro então Aleluia! Aleluia! Tudo isso vem das mãos de Deus Aleluia! Aleluia! Tudo isso vem das mãos de Deus Quando vem a noite eu olho o céu As estrelas brilham no infinito Vejo a lua clara sobre o mar E nesse momento eu refleto Um ser supremo em tudo isso existe Deus a luz maior a explicação Começa Uau!